Nunca houve noite Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Aquilo que parecia ser minha morte Minha sorte Sou um milagre e estou aqui Queremos te louvar Por toda a manifestação da tua glória Obrigada a nossas vidas Obrigada, meu Deus Todas as vezes Que quando estávamos no fundo do poço Nos sentindo abandonados Angustiados O Senhor veio em nosso socorro Eu sou um milagre, Senhor A minha vida é um dom Eu sou abençoado Eu sou abençoada Abençoada por Ti Por tudo Por tudo Tudo que me favorece E vem da Tua parte Tudo bem Que vem da Tua parte E me favorece, Senhor Muito obrigada, meu Deus Mas é certo que muitos E muitas Vivem situações difíceis Impossíveis Na sua vida financeira Na sua saúde Trazendo no corpo No físico No emocional Na enfermidade É certo, Senhor Que muitas pessoas Hoje estão padecendo, Senhor Padecendo nessa vida No vale de lágrimas No vale da morte Sim, pessoas que já foram E receberam um decreto de morte No tempo de vida Como aquelas pessoas Que vão até um consultório médico E o médico, infelizmente Precisa dizer a pessoa Que ela tem tantos meses de vida Pessoas que já tem o decreto Já tem um papel Uma condenação à morte Senhor, nós acreditamos em Ti E nem a morte É capaz de vencer-te Vencer o amor que o Senhor tem por nós Que é capaz De curar De libertar De nos tirar do fundo do poço Dos vícios Do pecado Senhor, nós confiamos em Ti Porque nunca haverá noite Problema Tragédia Perda Enfermidade Que possa impedir A esperança A esperança A esperança que Agora nós pedimos Que o Senhor alimente em nós Fortifique em nós Fortifique em nós Dá-nos a graça Senhor, de acreditar Que a cada dia Espera por nós Um milagre Dá-nos a graça De acreditar, Senhor Aumentar a nossa fé Especialmente dos corações Que estão vivendo Crises de fé Conflitos de fé Dá-nos a graça De acreditar no Senhor Que tudo é possível Para Ti E após recebermos todas Essas graças Todos os benefícios Que vem da Tua parte Nós pedimos Usa-nos Unge-nos Capacita-nos, Senhor Para Te servir E testemunhar O quanto o Senhor É poderoso É maravilhoso Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Sou o Teu milagre Usa-me Eu quero Te servir Usa-me Usa-me, Senhor Sou a Tua imagem Usa-me, ó Filho de Davi Usa-me, ó Filho de Davi Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou o milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou o milagre e estou aqui Amor 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 A CIDADE NO BRASIL